E aí pessoal, mais um vídeo aqui da minha mini-mig do Outigusto, mas é uma coisa que eu particularmente não gosto, tá? Aqui, esse aqui é o recipiente onde você coloca a água, mas quanto de água você coloca? Você tá vendo aqui, não tem nenhuma delimitação, certo? Não tem como as cafeteiras normais, sei lá, pega a cápsula que menos tem, precisa de água, sei lá, 50 ml, 10 ml, sei lá. E fica fazendo graduação, né? Bem que o... E se, por exemplo, acabar a água, o que acontece? Eu não sei, eu nunca deixo isso acontecer. Alguém sabe? Eu sempre coloco bastante e depois eu fazer o meu chocolate, eu vou lá e jogo a água nas plantas do meu jardim, certo? Mas bem que a Outigusto podia ter graduação, né? 50 ml, 150 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, etc. Eu só sei que cabe 800 ml de água aqui. Né? Mas eu não sei. Exatamente pra colocar o tanto de água, ou um pouquinho mais, né? Eu coloco bastante, mas coloco pela metade. E outra coisa, você... Que for igual eu que uso só no final de semana, né? No domingo, na última vez que eu uso, eu uso sábado e domingo. Se eu uso no domingo, eu vou lá e jogo a água nas plantas de casa. Porque se você deixar do domingo até o próximo sábado, gente, essa água aqui vai estar muito ruim. O negócio vai ficar bem ruim. Como é que eu sei, né? Pois é. Aconteceu comigo, né? Fiquei com preguiça aí, quando eu vi... Fui fazer no final de semana seguinte... É isso. Espero que a Outigusto faça atualização nas próximas versões e coloque... Graduação de ml aqui. É. Valeu. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Se você quer ver mais sobre esse assunto que você acabou de ver, ou os meus passeios de bicicleta, ou os meus vídeos sobre cavalo, a gente tem aqui a nossa playlist. Então, você pode vir aqui no canal, youtube.com.br conteúdo animal. Você vem aqui na nossa playlist, tem todos os assuntos. Aí, o assunto que te interessar, clica aqui, veja a listagem, vê se tem alguma outra que pode ser útil pra você. Aproveita aqui, ó. Já se inscreve aqui no canal. Já clica no sininho, pra receber todas as atualizações. Nós temos vídeos todos os dias, 1h às 8h da manhã, normalmente uma gameplay, 8h da noite. Um vídeo tutorial aos finais de semana. Tem os passeios de bicicleta, as minhas aulas de equitação, ou uma cobertura de algum evento sobre animais de estimação. Bom, nós temos aqui a comunidade, eu, na sexta-feira, no final de semana, eu posto a programação da semana. Nós temos patrocinadores, eles estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, se você está precisando de algum serviço, ou produto que eles vêm, por favor, desce aqui na área de comentários e vê se tem alguma empresa, algum emprestador de serviço que você possa estar precisando. Nós também, além do canal, nós temos uma empresa de hospedagem de websites, ó, conteúdoanimal.com.br barra sites. Se você ainda não tem, nós desenvolvemos e hospedamos. Você já tem um site e o que eu estou cobrando é menor do que você está pagando, entra. Nós fazemos a transferência de onde está para os nossos servidores, sem nenhum custo. Você está tendo um serviço mais barato, provavelmente melhor. Certo? Sim, convente seus amigos a conhecerem o nosso canal, gostem dos mesmos assuntos. Para eles visitarem o canal e verem o nosso conteúdo. Ficou alguma dúvida, sugestão, por favor, deixe aqui embaixo na área de comentários. Comentários, nós temos um, aqui ó, vídeos patrocinados por comentários em vídeos anteriores. Então, você pode participar do canal, se ainda ficou alguma dúvida ou alguma correção de algum vídeo meu, por favor. Esse número só aumenta. Agradeço muito pela sua atenção. Espero ter sido útil, espero ter mostrado uma paixão de bonita. Se você gosta de cavalos, tamo junto. É isso, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL